E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, molecada. E é o seguinte, hoje vamos falar aqui sobre o boletim semanal dessa semana na Band. Já dizendo aqui pra vocês que essa aqui é a última bandeira de ferro da temporada. Infelizmente, tivemos somente duas bandeiras de ferro numa temporada só, que foi bem pouco pra falar a verdade pra vocês. Mas, por outro lado, salvou a gente de não ficar jogando o modo fissura. É um modo que deu muito errado, pra falar a verdade. Foi mal executado. O do Destiny 1 era muito melhor. Teve alguns detalhes, já fiz um vídeo falando sobre isso pra vocês, sobre o que eu achei do modo fissura, o que poderia ter sido mudado e como poderia ter vindo. Mas é um modo mais competitivo, interessante, mas não funcionou para a bandeira de ferro. Saindo desse assunto, já falando do assunto principal do vídeo do boletim, seria o solstício dos heróis, que agora só é solstício, não mais dos heróis. Que já vem semana que vem aí pra gente, no próximo Reset, na terça-feira, que é um evento sazonal de verão. Então, a partir do dia 19, na próxima terça-feira, teremos aí já uma decoração baseada e temática do evento. E uma reformulação bastante grande, pra falar a verdade, na atividade do solstício na zona aérea europeia, com uma experiência inédita. Diz a bande aqui pra gente, no caso do aprimoramento das nossas armaduras, vai mudar bastante. Esse vai ser o primeiro evento também que a gente vai usar o cartão do evento. Eu já falei pra vocês em boletins anteriores que é a nova forma de participar desses eventos. O solstício, como o evento dos finados, enfim, vai ser modificado algumas coisas. Esses cartões, o resumo do cartão, seria que no solstício estará um cartão de evento para organizar os eventos e ajudar os jogadores a saberem o que podem fazer durante o evento. O cartão do evento ficará disponível gratuitamente para todos os jogadores. Para ver o seu cartão de evento, interaja com a Eva Levante, que é a NPC que fica na torre, principalmente ali na ala principal quando a gente desce no pátio. Ou acesse a aba de jornadas, ao lado dos desafios sazonais. O cartão de evento consiste em desafios do evento, selos, títulos do evento e recompensas do cartão do evento aprimorado. A band coloca uma nota aqui que o evento gratuito vai continuar da mesma forma que a gente já conhece. Mas partes das recompensas gratuitas passarão a ser resgatadas por meio do cartão do evento. Não requer aprimoramento, mas vocês precisam resgatá-las a partir do cartão. Concurir desafios do evento, considerar recompensas relacionadas ao evento e fichas de evento aos jogadores. Eles poderão aprimorar seu cartão do evento por mil pratas e desbloquear um pacote de recompensas para resgatar na hora. A possibilidade de resgatar fichas de evento para ganhar mais recompensas. A band já afirma aqui que a gente pode ficar tranquilo, que vamos ali resgatar fichas suficientes do evento, mesmo sem ter que aprimorar nosso cartão com as pratas. Ela está tentando vender o cartão de alguma forma, para falar a verdade, o cartão aprimorado por prata, mas de qualquer forma ela também tenta frisar aqui que não é obrigatório. E se caso você jogue, você vai conseguir aprimorar e ter todos os itens ali disponíveis no cartão comum também. Esse cartão ali aprimorado é para ter recompensas adicionais do próprio evento, caso a gente queira. E lembrando, novamente, que sempre essas recompensas são cosméticas e não ali vai modificar a gameplay de vocês ou dar alguma certa vantagem para vocês no quesito de gameplay, não de avanço do evento. Vale observar também que essas fichas de evento deverão ser gastas até o fim do solstício em 9 de agosto. As recompensas de cartão de evento aprimorado serão conseguidas exclusivamente durante o evento, no ano em que elas forem lançadas. Não poderão ser adicionadas ao estoque do Eververse futuramente. Então mesmo quem comprar ali essa ficha aprimorada, esse cartão aprimorado, teria que pegar todos os itens ainda nesse ano, ainda nessa temporada. Não pode deixar para outra. Se você está até agora no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e ativar o sininho para mais notificações de vídeo. Lembrando que membros do canal têm vídeos antecipadamente, grupos de WhatsApp exclusivo, dependendo do seu plano. E além disso, estamos aí na quarta ação entre amigos e guardiões. Estamos ali fazendo cotas para a venda de um Playstation 4, edição especial de Destiny 1. Então caso você esteja interessado, é só clicar no primeiro link aí nos comentários. Caso vocês estejam curiosos para saber ali os itens que são desbloqueados instantaneamente, está aí de fundo para vocês, um emote exótico. Também temos ali para a gente um fantasma exótico também, que são dois itens interessantes, mas por mil pratas, falar para vocês, está meio pesado. Outra modificação que a Band acabou fazendo no evento seria como a gente upar as armaduras, deixar ela brilhante, solstice e tudo mais, como vocês já sabem. Era uma maneira bem irritante, para falar a verdade, anteriormente, que tinha que ficar ali fazendo atividades na morte europeia, volta, é um pouquinho maçante para a gente fazer ali com todas as armaduras. Então teve algumas modificações. Então focar no aprimoramento ativo da armadura ao longo de todo o evento por meio de novas ações do jogador. Permite que o jogador tenha autoridade para liberar e aprimorar suas armaduras. Proporcionar um processo razoável de busca de combinações de atributos de armadura ao longo do evento. Inserir a aquisição e aprimoramento de armadura no tema do solstice. Facilitar o processo de iniciação para jogadores que ainda não mexeram com atributos de armadura também. Então fazendo tudo isso, a gente vai conseguir também fazer com que os atributos da nossa armadura sejam da maneira que a gente queira essas armaduras do solstício. Então é a hora certa para quem não tem a irresilência no 100, que é a meta atual dentro do jogo, começar a correr atrás desse atributo. Teremos também as moedas de aprimoramento da armadura dos solstícios, chamada folhas argêntias. Conclua atividades no jogo para ganhar essas tais folhas. Cinzas argêntias. Conclua a nova atividade Festa da Fogueira para transformar suas folhas argêntias em cinzas argêntias. Gaste cinzas argêntias para redefinir os atributos da armadura na tela de mods da sua armadura. Acendália. Ganha acendálias ao concluir desafios de evento dos solstícios. Gaste acendálias para melhorar seu potencial de redefinição de atributos da armadura. Cada peça de armadura pode ser aprimorada três vezes ou três níveis. Você só precisa fazer isso uma vez no espaço de armadura. Quando uma peça de armadura do solstício é aprimorada, o aprimoramento é permanente e vale para todas as peças daquele espaço. Desta forma, você aprimorar um capacete de nível 3, todos os capacetes de solstícios do seu inventário e quaisquer outros capacetes que você ganhar para esta classe terão acesso à redefinição de atributos de nível 3. Então, no resumo de tudo, conclua desafios do evento para ganhar acendálias. Use acendálias para aprimorar o potencial de refinição de atributos da sua armadura do solstício. Conclua diversas atividades no jogo para ganhar folhas argêntias. Conclua as atividades do solstício, festa da fogueira, para transformar essas folhas argêntias em cinza argêntias. Use as cinzas para redefinir os atributos da armadura da tela de modos da armadura. Continue ganhando e gastando cinzas para redefinir suas armaduras e conseguir os atributos desejados. Depois de você redefinir os atributos de uma peça de armadura ao máximo, pegue uma nova peça para o mesmo espaço e comece a redefinir novamente. Os novos conjuntos da armadura do solstício contam com brilhos gratuitos e também os pagos. Assim como nos anos anteriores sempre aconteceu isso. Da mesma forma como as edições passadas aprimoraram completamente as peças de armadura, com as acendálias a fará brilhar também. Depois que as suas armaduras ficarem todas brilhantes, você ganha acesso a combinações com foco ou com dois atributos altos à sua escolha. O próximo assunto é sobre a atualização da fundação. A Band tinha um festival beneficente do dia da Band e arrecadou ali uma cotinha incrível de 811 mil dólares até o momento, com o objetivo de 1 milhão de dólares. E a Band ainda está ali recebendo essas doações. Então a Band acaba ali fornecendo alguns emblemas para incentivar mesmo os doadores. Então está aí de fundo para vocês os emblemas e com a forma que vocês acabam ganhando. Ela acaba citando também daquele outro emote do cachorro que está disponível desde o início da 17ª temporada. Então mais de 165 mil guardiões acabaram ali encontrando o seu companheiro leal. E acabou disponibilizando também uma pelúcia do Artemis do Prime 40 lá na Band Store caso vocês queiram comprar também o cachorrinho bonitinho aí como eu estou mostrando para vocês de fundo lá no site da Band. Bom, para finalizar o vídeo aqui com vocês, sabemos que teremos ali atualização a partir do dia 9 de julho devido ao evento especial. A partir das 10 horas da manhã vai começar a atualização. Até 10h45 o Destiny 1 e Destiny 2 serão tirados fora do ar. 2 horas da atualização começará a ser liberada para todas as plataformas. A conclusão da manutenção são 3 horas da tarde, mas acredito que 2 horas já esteja disponível o jogo para a gente acabar jogando. E é isso aí, molecada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like. Favorito, se possível, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.